E aí pessoal, bem vindos a mais um vídeo aqui do meu canal, estou aqui com o meu amor Oi gente, e aí amor, o que a gente vai fazer hoje? O vídeo de hoje vai ser bem legal pessoal, porque hoje é dia de falar sobre presentes, entendeu? A gente vai escolher presentes muito legais De dia dos? Namorados, tanto pra mim quanto pra Fravinha Porque aqui não é só um namorado que vai ganhar presente Os dois, ó, nada mais justo, né? Porque a gente merece muito, né? Olha, o Buscapé convidou a gente pra selecionar alguns presentes aí E a gente pediu pra vocês darem as dicas lá no Twitter E a gente escolheu alguns dos que a gente mais gostou lá É Vocês vão ver o que a gente escolheu E pessoal, como a situação não está fácil, não dá pra ficar esbanjando dinheiro e tal Pois é, só esse aqui, depois do dia dos namorados é aniversário Então tem dia dos namorados, aniversário, depois tem Natal E aí que entra a nossa grande ajuda, né? Buscapé, porque lá eu vou conseguir achar o melhor preço E vai ajudar vocês também, né? A acharem o melhor preço Pra quem tá com dúvida aí, porque dá pra namorados e namorados E pessoal, como meu amorzinho disse Quem errar, vamos supor, eu vou dar um exemplo aqui Eu vou dar essa almofada pra ela Aí eu vou falar, amor, você gosta dessa almofada? Se ela falar, eu gosto Aí eu acertei e eu não faço desafio nenhum E se ela falar, não amor, eu não gostei dessa almofada Aí ela vai escolher um desafio E eu vou ter que fazer o desafio que ela escolher Ah, mas calma aí, calma aí que isso vai ficar legal Vocês mandaram sugestões de presente pra ela me dar também Então significa que se ela escolher um presente pra mim Que ele não gostou E eu não gostar Aí eu tenho que pegar o mico Eu vou escolher um puta de um desafio pra ela É um mico Pessoal, eu vou começar mesmo Como vocês sempre veem a gente deitar, assistindo um filminho, não sei Mandaram pra eu dar pra Flávia, sabe o que? Um cobertor Ah, eu adoro Eu amo cobertor E agora pra ficar mais legal, eu vou procurar no Buscafé qual o melhor preço de cobertor Boa Bom, deixa eu procurar aqui Olha, esse tá com preço bom, hein Você gosta desse? Eu achei que você não gostaria Eu gosto Eu acho que eu tinha que escolher sozinha, né? Não, gente, se eu posso te escolher junto Beleza, então Escolheu esse mesmo, então? É Então tá tudo certo Fechado? Fechado Boa Agora vamos pra próxima Eu escolhi um presente Que eu acho que você vai gostar Eu escolhi uma chuteira Te mandaram de sugestão uma chuteira pra me dar? Sim Nossa, eles são Os fãs estão te conhecendo bem, viu? Tá, beleza Então deixa eu Escolhe uma bem bonita pra mim Escolhe uma bem baratinha, aquela que você tá merecendo agora, viu, senhora Alex? Beleza Já olhei uma aqui que eu gostei Vai ser essa mesmo Pronto E agora, você, né, graças? Os cobertor estão ajudando Hoje Tá bom o negócio Vamos lá Eu vou de novo Falaram O que você tá rindo? Eu tô rindo do meu pedido Olha que mandaram Olha que mandaram no Twitter pra eu dar pra ela Uma bicicleta de ginástica E aí, você gosta ou não gosta? Não quero Eu vou passar esse presente, viu? Obrigada Mas você não quer nem olhar assim caro? Isso é barato Bicicleta de ginástica Fiquei chateada Buscar pra me ajudar Tá precisando fazer bicicleta? Não Não Mas vamos ver A ideia de curiosidade Não faço ideia de quando seja uma bicicleta Olha Mais barato que eu pensava Gente, bicicleta? Não, né, gente? Bicicleta não é presente de dia dos namorados Pelo amor de Deus Tem que ser desafio Eu vou pegar muito pesado nesse desafio Qual vai ser o desafio? Deixa eu pensar Já sei Bom, o seu desafio vai ser o seguinte Ontem, gente A gente saiu com um amigo nosso Você vai ter que ligar E falar que ele tava com um mau cheiro Você vai falar Pô, Luca Eu precisava muito te falar Eu sei que você é meu amigo e tal Eu tava muito constrangido Mas você tava com um cheiro muito ruim Inclusive a gente pode comprar um perfume Pro Luca No Busca Pé, né? Com a dica Luca Pérez Vamos ligar por aí E aí, Bruno? E aí, Luca Tá suave? Suave, é você? O que você tava fazendo? Estudando assim Pra onde? Ó, que estudioso Mano, deixa eu te falar uma coisa sério Ô, ontem você tava fedendo, hein, mano? Calma a boca É sério, mano Você tava com uma ausensisão Que mentira, tio Mas juro A Flavinda chegou em casa e falou Amor, você sentiu aquele cheiro que o Luca tava Tava fedendo? É nada, eu passei um rapaz de perfume Tá maluco? É natural Que fofo Você passa uma rapaz de perfume Sete ficado É um pouco sujeiroso Ó, aí sim, hein? Não esquece o desodorante, hein, amigo? Beijo, lindão Falou Nossa, juro Chorei Coitado, né? Tadinho Paguei meu mico Bom Agora Cri, cri Eu não tinha visto Eu lipo Não, obrigada É minha vez, não, sua vez E eu vou escolher o próximo Você ou eu? Eu Você mesmo? É, amor, que eu vou chamar de discleta Bom, agora eu vou escolher A outra coisa que eu escolhi pra Alex Que vocês sugeriram Eu escolhi Um álbum de fotos Um álbum de fotos? É, de namorados Fofinhos Ela que não gosta também Achei que ia ganhar um iPhone novo Amor, brincadeira Não, amor, eu gostei, juro Achei muito fofinho da sua parte Álbum de fotos Mas é caro esse negócio? Tem vários valores Música até acha o melhor valor Álbum de fotos Álbum de fotos Aqui, prateado Álbum de fotos prateado Você gosta? Trinta e quatro reais E aí, que faixa? Eu achei um bom presente Dá pra economizar e depois jantar, né? A gente tem um álbum de fotos Ah, jantar? Agora, ó Ó o sorriso onde foi E jantar depois Agora, é minha vez De escolher um presente pra você E aí, quando eu vi lá Que vocês deram essa dica pra mim aí Um CD Pra eu te dar um CD Da Ariana Grande Ah, mentira Amo Você gostou? Não tem como não aprovar Você não tem que pagar o mico? Não Felizmente Suave Agora, então CD da Ariana Grande Qual o preço? Vai, se for barato Pão de vaca Pão de vaca, ó Mão de vaca Eu juntei pão duro com mão de vaca Deu pão de vaca Seu pão de vaca Ó Ó Melhor presente que esse possível E ainda dividi em duas vezes De 14,95 Eu vou dividir em seis vezes Um boleto esse aí Você gostou esse presente aí? Gostei do preço Vai, legal Pode bater aqui, vai Que você arrasou Bom O meu próximo presente Eu vou te dar um Um zoolar novo Zoolar novo É com o meu lanchão Peraí Eu vou te dar um guarda-roupa novo As meninas sempre vêm Eu vou enfiar um monte de guarda-roupa novo Isso aí, a pessoa falou Pô, dá um guarda-roupa novo pro Alex Nunca guarda as coisas dele Não deve estar cabendo, né? Não Então, é isso Eu vou te dar um guarda-roupa E aí? Eu não gosto desse presente Pô E agora? Você não tem que pagar nenhum Né, nenhum desafio pro cara Não, significa Vai pagar desafio Eu vou escolher o desafio Não vem com A não Que você tá ferrada A galera delas Eu desafio você, amor Deixa eu mexer no seu celular Tudinho que eu quiser Pô, não vai dar Por quê? Cadê meu celular? É o que tá gravando E agora? Desculpa, neném E agora? Faz esse take do seu Põe ali rapidinho Faz esse takezinho do seu E já peguei o celular dela Estou aqui com esse lindo iPhone, ó Bonita, hein? Não derruba não, hein? Vamos lá Pera aí, ó Vou pegar E aí eu gravo pra você Fazer esse favor Bom, pera aí, gente Vamos lá O momento mais esperado Vamos olhar o Whats primeiro, né? Amor, sou eu Celso Sanzica? Quem que é esse Celso Sanzica? É da Naísa, né? Aperta aí embaixo Ah Tá, vamos olhar aqui, então Agora eu quero olhar Se eu Direto, filhão Tá, sou eu Só tem mulher e comida João Guilherme! Deixa eu ver essa conversa aqui Ah, bom Bom mesmo, filhão Ah, tá lá em cima de você ainda Não Deixa eu ver Enfim Pelo jeito não tem nada mesmo Bom mesmo, viu, gatinha? Toma Hum Ah, e se tivesse alguma coisa nesse celular, viu? E agora é a minha vez de novo Eu não sei nem o que esperar mais, já Bicicleta O próximo vai ser Ó Jogo de panela Um jogo de panela bem bonito, amor Porque a gente cozinha bastante A gente faz muito brigadeiro Não, tudo bem, beleza Ele realmente cozinha Ele faz muitas coisas legais Eu sou cozinha master Maravilhoso Mas eu não quero Porque já tem muita panela aqui A gente não tá precisando de panela Gente, que presente é esse? Vocês escolheram de Jesus namorado? Não precisa Não, não quero A gente quer isso Bicicleta Já me chamam de gordinha E a panela Não precisa Porque já tem muita panela aqui em casa E pessoal Como ela não gostou Do Do jogo de panelas Agora vai escolher outro negócio Escolhe Já sei Eu vou desafiar Meu amor Aí chega lá no quarto Você não tá estudando, né? Tá estudando? Tá Vai fazer um suquinho Especial pra ela Vai falar Mãe Eu vou fingir que tô fazendo snap Vou falar Gente, precisa registrar esse momento Olha que fofo Que fofo Vai levar um suco pra ela com o ovo Aí você vai gravando Tipo como se estivesse gravando um snap Tá Tem que levar um suco E ela tem que beber Tem que levar um suco com o ovo? É Fala Mãe, e aí? Tá estudando? Traz um suquinho pra você Pra te ver se tá bem Não tava fazendo Bora O Alex já tá ali preparando Um suquinho especial pra mim Nossa O suco é amarelo E aí vai colocar o ovo Não vai nem perceber Não vai nem perceber Não vai nem perceber Nossa, que fofura Vou até registrar esse momento Tá vendo? Filho fofo Tá estudando Olha Tá vendo, gente? Fofinho Melhor filho do mundo, né? Alex tá aprontando Aí quando ele faz coisa boa pra ela Ela acha que ele tá aprontando Você não tem costume dele Eu vou Não, ele faz Mas é o horário, né? Eu vou Eu vou tomar Não, obrigada Deixa eu tomar Deixa eu tomar Nossa O que é isso? O que foi? Tá ruim? Nossa, ela te ganha O que? Cuidado Acho que tá ruim, né? Laranja Deve ter, sei lá Cargado Pode tomar Olha aí, filho Sacaninha da sogra Te amo, tô grinhada E agora Vai O último presente que eu escolhi pra você Foi uma coisa que eu achei necessária E também que o pessoal sabe Porque sempre que você tá jogando Fifa Eu quero assistir série Então, assim Já que eu sei que você não vai me dar um tablet Eu pensei em te dar um tablet Porque aí eu pego o tablet emprestado Enquanto você joga Quem mandou? Ah, a gente só mandou Eu assisto a série Velha dica de um tablet Mas amor Eu gosto de fazer as coisas junto Eu quero assistir a série Eu quero assistir a série junto com você Amor, esse eu não vou aceitar Você tá querendo dar desculpinha pra eu apagar o desafio? Porque amor, eu quero ficar junto com você, neném Eu quero ficar junto A gente vai assistir junto, sério É, a gente vai ficar assistindo a série junto Ah, faz sentido Pessoal, realmente Eu não tinha pensado nisso As séries que eu assisto, eles assistem Então eu não vou assistir a série antes dele Enquanto ele fica jogando Aí depois quando eu for assistir Ó, fiquei sério E aí quando ele for assistir eu já vou saber E eu vou ficar fazendo o quê? Vou jogar videogame? Realmente Então, mico pra você O mico vai ser, deixa eu pensar E o desafio que eu escolhi Vocês vão gostar de ver essa cena Eu vou botar uma musiquinha bem bonitinha de fundo Mas a pergunta é Eu vou gostar? O desafio? Só pra gostar, né? É, o desafio Gostar do desafio? Você tem que gostar do presente O desafio, filhado Nossa Olha o que ela vai ter que fazer Amor, você vai ter que chupar o meu dedão Ah, mano Olha a cor do seu pé, velho Olha isso Nossa, tá amarelo esse pé Nem... Não Desafio é desafio E esse vai ser o desafio Nossa Eu vou até botar o título Minha namorada chupou meu dedão Tá ligado Vai Nossa, amor Vai, amor Dá uma lambidinha Chupar não, lamber É, lamber Mas tem que lamber não muito rápido Perna cabeluda Tem que ver a língua Vai Tirem print dessa parte, por favor Beija Beija Que eu amo, meu amor E meu pé Não tira, não é tão ruim não, viu? Olha aí, pessoal Tem opção pra... Pra toda Tem opção pra toda forma de amor, hein, pessoal Tem opção pra quem quer dar esteira pra namorada Bicicleta pra namorada Você escolhe Que é mais fofinho, né? E, pessoal, foi isso o vídeo Espero que vocês tenham gostado aí Deixem o like Se inscrevam no canal Não esquece de se inscrever Estão quase batendo 500 mil Uh Eu não sei se quando eu lançar Já não vai ter batido 500 mil E se inscrevam no canal Não esquece Deixem o like no vídeo E vocês viram como tem namorada exigente pra presente, né? Namorada exigente, né? E é isso aí, pessoal Dá um busca Lá no BuscaPé Dá um busca no BuscaPé É isso aí Super beijo Beijo Dá um beijinho aqui, hein, um beijo Dá um beijo aqui em mim Mordida